É dele que vem É dele que vem Vem toda a inspiração É o meu maior bem Dele não abro mão Nada vai me abalar Eu pique multiricial Tô correndo e não vou me cansar Porque Deus é meu pulmão Meu pulmão Forte de respiração No alvo eu vou chegar Tu querendo ou não Tipo Davi no secreto Todo dia matando leão Quando estou fraco é aí que eu sou forte Pode me chamar de sanção Sei que eu vou viver O que Deus tem pra mim Eu não vou morrer Até tudo se cumprir Antes de eu nascer Ele olhou pra mim E a minha vida escreveu Do começo até o fim 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 Eu não tenho medo da morte Tá perdido Liga calmo Ele é o seu norte Não bate de frente O inimigo sabe que não bate de frente Bate de frente Com meu Deus Nego a chapa é quente Entra nessa dança Que é muito diferente Quero ver a geral pulando Na cabeça da serpente É dele que vem Vem toda a inspiração É o meu maior bem Dele não abro mão Nada vai me abalar Tô pique monte de seão Tô correndo e não vou me cansar Porque Deus é meu pulmão É dele que vem Vem toda a inspiração É o meu maior bem Dele não abro mão Nada vai me abalar Tô pique monte de seão Tô correndo e não vou me cansar Porque Deus é meu pulmão Tô pique реально Tô correndo e não vou me cansar Então eu devo ir Tô 我是 lutОngarians